o salve rapaziada sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ele não disse isso e hoje estamos aqui finalmente para falar sobre o Limeirão casa da Inter de Limeira dado aqui do interior do estado de São Paulo é um estádio que eu particularmente acho sensacional e tenho certeza que todos merecem ouvir a história dessa grande casa e se você não conhece vale muito a pena ficar no vídeo e se conhece vale muito a pena também antes eu já vou pedir uma ajuda para vocês deixa o like no vídeo não vai tomar cinco segundos do seu tempo inscreva-se também no canal isso vai me ajudar demais e vocês sempre batem as metas e eu fico muito feliz por isso tá bom então também aproveita se você gosta da Inter de Limeira dos clubes do interior do Brasil visita a food fanatics você não vai se arrepender porque camisa do interior do Brasil oficial e a preço justo é na food fanatics o link vai estar fixado no primeiro comentário agora sim vamos embora para o vídeo e o estádio Major José Levi Sobrinho fica localizado na cidade de Limeira no estado de São Paulo sendo também a casa da Inter de Limeira o clube mais vitorioso do interior paulista no final de 1920 início de 1921 a família da Limeira Levi adquiriu a propriedade do terreno onde a Inter tinha o seu campo desde o tempo da barroquinha terreno este que era em declive por isso foi feita a terraplanagem do mesmo mandando vir da fazenda dezenas de empregados que com suas carroças e burros nivelaram o campo que ficou em condições de ser gramado de se construir os vestiários as arquibancadas e outras melhorias concluídas ao longo do tempo neste campo a Inter ficou 212 jogos sem perder no início da década de 60 o então prefeito doutor Jurandir Paixão de Campos Freire depositou nas mãos do presidente da Inter um cheque no valor de 500 mil cruzeiros com o qual o clube adquiriu madeira para a construção da arquibancada do estádio de Vila Levi elevando com isto a sua capacidade em 3 mil lugares em 1962 a Inter construiu o seu estádio e no dia 15 de setembro daquele ano inaugurou a iluminação do estádio Levi a equipe convidada para esta festa foi a portuguesa de desportos mas em 1966 a internacional conquistou o direito de disputar a primeira divisão de profissionais competição que antecedia a divisão especial a partir de então começou o drama do presidente Benedito por não ter campo dentro dentro dos padrões exigidos pela Federação Paulista de Futebol em 1967 vendo que o estádio não oferecia mais condições para o profissionalismo major José Levi Sobrinho doou uma área de 42 mil metros quadrados na antiga chácara baiana para que nela fosse edificado um estádio por isso o estádio passou a ter seu nome mas ficou conhecido popularmente como Limeirão em 1974 foi lançada a pedra fundamental do estádio major Levi Sobrinho em 17 de junho de 1976 aconteceu o primeiro jogo oficial no Limeirão internacional 2 cap 3 com uma renda de 65 mil e 80 cruzeiros o primeiro gol do estádio Limeirão foi de Assis que em seguida formaria o famoso casal 20 com Washington no Fluminense a inauguração no entanto aconteceu em 30 de janeiro de 77 pelo então prefeito doutor Palmiro Paulo Veronese de Andréa no jogo contra a equipe do Corinthians onde a Inter perdeu por 3 a 2 o autor do primeiro gol do estádio major José Levi Sobrinho foi o Leonino Tião Marino foi neste jogo também que o Limeirão recebeu seu maior público 44 mil pessoas estiveram acompanhando essa partida sendo o público pagante 30 mil e 73 pessoas o que gerou uma arrecadação de 452 mil e 800 cruzeiros a época de sua inauguração foi o segundo maior estádio paulista atrás somente do Morumbi na capital com a construção de outros estádios maiores em Campinas Ribeirão Preto São José do Rio Preto Presidente Prudente entre outros o estádio perdeu sua condição de maior do interior a iluminação do estádio major José Levi Sobrinho o Limeirão aconteceu no dia 21 de fevereiro de 79 e o time escolhido para abrilhantar essa solenidade foi o Atlético Mineiro que venceu a partida pelo placar de 1 a 0 gol de Paulo Isidoro a instalação de modernos refletores e outras benfeitorias ocorreram na gestão do prefeito Valdemar Matos Silveira atualmente o Limeirão possui 28 mil lugares mas com o novo estatuto do torcedor e normas de segurança estima-se que o Limeirão hoje tem a capacidade para abrigar um público de até 18 mil pessoas além do estádio conta também com um lago com 24 mil metros quadrados salão de festas 4 minicampos de futebol um campo society duas canchas de bocha parque infantil e amplo estacionamento para associados no ano passado a Inter de Limeira terminou a revitalização da fachada do major Levi Sobrinho a reforma foi a primeira no exterior do estádio em quase 15 anos a revitalização é parte das reformas que o clube vem fazendo no Limeirão desde final de 2019 as obras foram frutos de um pedido feito pela Federação Paulista de Futebol para a adequação da estrutura do estádio para receber jogos do campeonato paulista quase toda a área interna também passou por renovação banheiros e sala de imprensa foram equipados o saguão foi pintado e as bilheterias reestruturadas na fachada além da pintura o clube fez um trabalho de limpeza e hipermeabilização para que a nova pintura possa permanecer por mais tempo e além de toda essa bonita história e essa revitalização dos últimos anos é um estádio visualmente para mim dos mais bonitos de São Paulo e até mesmo do Brasil claro levando em consideração principalmente os estádios do interior os das capitais dos maiores clubes certamente recebem ali mais investimento e por isso tem fachadas padrão europeu eu não tô comparando esse estádio com esses de nível europeu mas para um estádio do interior do Brasil com muitos anos de história e com muita história para contar como vocês viram é um estádio simplesmente incrível eu particularmente acho mas eu quero saber a opinião de vocês e se você um dia já foi no Limeirão conta aí a sua história para gente que a gente vai ficar muito feliz em ler curtir e comentar tá bom não se esqueça de deixar o like no vídeo se inscrever no no canal ativa o Sininho para receber notificação tamo junto e até a próxima E aí